Na planificação que tá sendo feita pra você, eu acho que flui muito mais fácil. Entendi. Já fui nocauteado, irmão? Não. Nunca fui nocauteado. Tá pronto pra ser um dia? Não. Pronto pra ser nocauteado? Tô pronto pra ganhar, tô pronto pra nocautear. Mas pra ser nocauteado, eu não tô pronto, pô. Eu pergunto porque... Tá maluco? Não. Eu pergunto porque o tá pronto que eu pergunto é... Você nunca perdeu no boxe brasileiro. Quando você falou isso, eu fiquei meio que porra... É. Você não tá acostumado a lidar com derrota. Faz parte? Faz sentido, quer dizer, o que eu falei? Total sentido. O atleta de alto rendimento que se acostumar com a derrota, acabou pra ele. Acabou, né? Acabou. Quando você se acostuma com a derrota, quando você começa a achar que é normal perder... Meu irmão, já era. Você não pode se acostumar a perder. Não pode achar normal perder. Tem que ser obcecado, né, irmão? Tem que ser obcecado. Tem que ser obcecado. Você tem que respeitar, lógico, tem que respeitar o mérito do seu adversário, tem. Mas você não pode se confortar, porra. Tem que descer da luta puto. Tem que descer da luta puto. Quando eu perdi, eu ficava maluco. Ficava maluco. Eu não dormia, meu irmão. Não dormia. Eu falei, eu tenho que pegar esse filha da puta na próxima luta. Porra, o que que eu perdi? O que que eu perdi? O cara ficava louco. Havia vídeo. Não, tem que fazer isso pra melhorar. Eu perdi por causa disso. Perdi por causa daquilo. Aí a equipe técnica também conversava. E eu falava, na próxima tem que ganhar. Por isso que eu nunca perdi nenhuma revanche. Não dá pra descer a cenanda pro público depois de ter perdido? Não, 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 não. Jamais. Eu fico muito puto quando eu vejo os caras assim. Ah, não. Perdi, mas, porra. É um aprendizado. Tô muito feliz. Um aprendizado é. Isso aí é... Isso aí eu acredito que a derrota é um aprendizado. É um aprendizado. Isso é. Mas é um aprendizado doloroso. Doloroso pra caralho. Eu não quero aprender perdendo. Não quero aprender perdendo. Mas a gente aprende quando perde. Aprende bastante. Mas assim, eu não acho legal quando o atleta de alto rendimento normaliza a derrota. É dar entrevista lá. Não, mas eu tô muito feliz por ter chegado até aqui. Pô, eu perdi, mas eu sou um vitorioso. Não que você perdeu, que você é um derrotado. Porque, infelizmente, são duas pessoas. Alguém tem que vencer, alguém tem que perder. Alguém tem que vencer. Mas, pô, você não pode se confortar com aquilo, irmão. Você não pode achar que é normal perder. Se você achar que é normal perder, você nunca vai treinar pra ganhar, pô. Não faz sentido treinar pra ganhar se você achar que é normal perder. Perder não é normal. O Gilbert Durinho pensa assim, no MMA. Porra, ele chora, irmão. E ele falou aqui, cara... Tá certo. Eu choro porque eu sinto aquela raiva, aquela frustração boa. Quando ele fala que é frustração boa, ele falou que consegue enxergar isso em outros atletas. E quando ele fala... Ih, meu irmão. Esse cara vai voltar muito sinistro. E alguns atletas passam por isso. O Peter Ian, quando ganhou do José Aldo, falou assim, ó... Ele nunca mais vai perder pra ninguém nessa categoria. E o Aldo tá vindo, atropelando todo mundo. É que você vê que o atleta... Tem atleta que depois de um certo tempo, de repente, momento de carreira, ele não é que normaliza, mas ele passa a lidar com a derrota como se fosse... Ok. Ok. E tem uns caras que são assim como você, obcecados. Não, não, não. Derrota não faz parte. Não posso estar pronto pra isso. É aquela parada assim, ó... Meu irmão, se acontecer, valeu. Pô, mas eu não quero... Vou fazer de tudo pra que não aconteça. Obsessão, tá certo? Cara, a sensação de perder é muito ruim. Muito ruim. E, tipo assim, eu sou um cara... A gente não tem que ligar tanto assim pras coisas externas. Mas eu pensava, falava, pô, treinei pra caramba. Pô, quero ganhar. Se eu ganhar, vai acontecer isso, isso e isso de bom. Aí eu pensava, se eu perder, não vai acontecer nada disso de bom que pode acontecer. Aí tem, pô, minha família vai assistir. Todo mundo vai assistir. Todo mundo vai ver que eu perdi. Pô, não posso perder, pô. Perder é muito ruim. Quando eu perdia, mano, era muito ruim. Perder era muito ruim. A sensação horrível. E eu pensava, eu não quero sentir essa sensação mais nunca. Não quero sentir essa sensação de novo. Não quero sentir essa sensação de novo. De perder. Não quero. Não quero sentir essa sensação. Eu pensava assim. Não quero sentir essa sensação. E eu vou treinar pra que eu não sinta essa sensação novamente tão cedo. É, irmão. E aí, meu irmão, pau. Voltava. Nunca perdeu a revanche. Nunca perdeu a revanche. E por isso que eu falo que a derrota também é um aprendizado. Sim. É um aprendizado. Porque você volta... Pô, às vezes quando você ganha, você pode não voltar com a mesma sede que quando você perde, sabe? Fato. Mas é um aprendizado doloroso.